Acho que eu preciso de um pouco mais de velocidade Ah, vai, vai, autêntico Vou pegar aqui a mais velocidade Vou girando em mim mesmo Pra pegar o máximo de velocidade possível Pra gente conseguir pular ali, galera Pro próximo, hein, mano Se isso der certo, mano Eu quero que todo mundo deixe um joinha no vídeo, hein, velho Porque essa é a minha tática de girar em torno de mim mesmo E conseguir um pouco mais de velocidade Ah, vai Errou Tô precisando de comer um pouquinho mais de arroz E galera, mais um vídeo aqui do canal Da Authentic Games E dessa vez aqui, pessoal, trazendo pra vocês Mais um vídeo de Robots Sejam todos muito bem Bem-vindos, velhinhos e velhinhas E galera, hoje a gente tá participando De um jogo muito legal, velho Que ele se chama Roblox Big Racers Nossa, o cara passou aqui correndo Uh, level up Bom, pelo que eu entendi desse jogo aqui, galera A gente tem que correr o máximo, velho Vocês tão vendo que eu tô pegando velocidade Cada passo que eu dou Eu vou ficando mais rápido E conforme a gente vai ficando mais rápido Olha lá A gente pode participar da corrida Nossa, eu ia tentar ali pegar os negócios Será que eu vou conseguir participar dessa corrida, velho? Ah, não, mas a corrida ainda vai levar volta Ah, não, vai começar agora 5, 4, 3, 2, 1 Vai! Vixe, mano Você é louco, velho O cara já terminou a corrida E eu tô ainda começando, velho Calma, eu chego lá um dia Vai dar tudo certo Eu acho Galera, eu preciso ficar um pouco mais rápido Pra gente continuar Tentando pelo menos aparecer entre aqui E o cara que ficou em primeiro ainda Me mandou uma solicitação de amizade Calma aí, moço Eu vou chegar lá nem que, mano Nem que eu fique pra trás um dia eu chego Ah, eu vou tentar pegar aquela rampa Ah, agora eu tô em dúvida, hein Eu pego a rampa ou eu vou ali atrás daquele negocinho? Ah, lá em cima tem dois também Ué, Authentic Bora rampar Vai! Iu! Nossa Só pela minha participação Só por eu ter perdido Eu ganhei 50 gemas Mas, ó Pelo lado bom, galera A gente já tá indo pro level up É onde que eu olho o meu level, velho? Ó, Authentic Games Eu não... Não tô vendo aqui Eu não sei onde a gente olha o level daqui Mas o bom que eu vou pegando isso aqui, ó Isso aqui vai fazendo aumentar ainda mais os passos Que eu tô dando dentro do jogo Deixa eu ver se passar nessa rampa também Que aumenta de alguma forma, hein, galera Errou! Iu! Ah, ela só me faz ir um pouquinho mais pra frente Pra que serve esses diamantes, velho? Ó, já tô conseguindo No level 5 a gente entra Não, eu nem vou participar mais de corrida Porque eu não tenho nem como eu participar, velho O que que esse cara tá falando? Teste suas habilidades no... Tipo, na corrida de grama Só que eu preciso estar no level 5 pra entrar Ah, tá ali embaixo, galera Aqui, ó A gente tá no level 4 E minha velocidade, ela tá na 24 ainda, velho Acho que eu ir pra um próximo level Eu preciso pegar... Experiência Deixa eu ver se isso daqui são as experiências É, eu acho que isso daqui são algumas experiências Mas enfim, ó Já tô indo pro level, mano Eu vou no level 5 e já vou fazer o teste Na corrida da grama Porque eu acho que lá eu vou me dar bem, velho Não é possível O bom é que pelo menos... Deixa eu ver o que que é isso Grupo hard Entre na comunidade para liberar recompensas Que entrar na comunidade, o que, velho? Vamos continuar correndo aqui Eu só quero saber pra que que serve esse diamante que eu tô pegando, né? Porque a velocidade, pelo menos, a gente tá conseguindo aumentar Olha lá, olha lá Opa! Não, olha isso! Com 300 cristais, a gente tem chance de liberar coisas aqui Desde pets até mesmo velocidade Agora eu entendi pra que que tem isso aí no meio do nada Deixa eu ver o vermelho Ele dá 20 de step E tem um carinha me seguindo aqui Calma, meu mano Eu tô tentando passar pro próximo level Não, não pega não Ih, agora eu já consigo correr com ela aqui, hein Não, eu não vou participar ainda de nenhuma corrida Porque ainda não tô preparado Ó, o nosso objetivo é ainda hoje Participar de uma corrida e terminar em terceiro lugar, galera Se eu conseguir terminar em terceiro lugar, já é bom Pronto, level 5 Level... Nossa, o Homem-Formiga terminou em segundo ali, velho Até o Homem-Formiga tá correndo mais rápido que eu Vamos testar nossas habilidades na corrida da grama Eu acho que dá pra eu ir Uhul Meu Deus, meu Deus Nossa, mas é essa corridinha aqui, ó Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim, dá não Calma, que eu preciso, ó Pula pra cá Será que eu tô aumentando? Ah, mesmo eu fazendo teste aqui de velocidade Que ela vai aumentando mesmo assim Nossa, mas como é que eu pulo dali pra lá, velho Acho que eu preciso de um pouco mais de velocidade Ah, vai, vai, autêntico Vou pegar aqui a mais velocidade Vou girando em mim mesmo Pra eu pegar o máximo de velocidade possível Pra gente conseguir pular ali, galera Pro próximo, hein, mano Se isso der certo, mano Eu quero que todo mundo deixe um joinha no vídeo, hein, velho Porque se a minha tática de girar em torno de mim mesmo E conseguir um pouco mais de velocidade Ah, vai Errou Nossa, quase, velho Tô precisando de comer um pouquinho mais de arroz e feijão Eu acho que é o seguinte, galera Se a gente vir pra cá O problema é que quando eu fico ali na madeira Eu tô tão... Eu tô mais rápido Que eu não consigo nem pisar nela direito 3, 2, 1 Pega um pouquinho mais Parece que eu tô até peidando aqui em cima Ih, ficou a noite Ih, não Ainda não tô preparado pra corrida, não Não vem me chamar pra corrida que eu não consigo Eu tô vendo que nem a corrida da grama Que é a level 5 Eu tô conseguindo participar Esse cara quer que me chamar pra corrida, velho Louco Olha lá, mano Olha isso, galera Vou passar Se eu passar ali nesse círculo Acho que eu vou ganhar velocidade, hein Consegui? Não Eu não tenho nem força direito pra conseguir passar os anéis de velocidade, velho Calma Vamos lá Calma aí 3, 2, 1 Vai, autentic Passa Ainda não dá, velho Ó, ó Tô tentando pegar um anel de velocidade Não tá indo Meu, a galera já tá correndo pelos prédios ali Pessoal, se vocês não forem fazer nada nesse próximo mês Dia 6 de julho eu vou estar em Salvador, na Bahia E dia 7 em Belo Horizonte Vai ser muito massa porque eu vou estar apresentando meu show Então fala com o papai e a mamãe Aparece lá que o show vai ser muito irado Uh, olha esse ali, galera O roxo Vamos lá Eu não tenho nem velocidade pra chegar na parede Eu não tô nem conseguindo andar na parede, velho O que eu ainda preciso fazer é comer muito arroz e feijão aqui, ó Tem que comer esses negocinhos E o que dá mais são os vermelhos, pessoal A gente tem que focar nos vermelhos E o laranja também é bom pegar Mas os vermelhos são os melhores de todos Meu, deve ter uma galera que depois consegue pegar uma velocidade Pra conseguir chegar aqui Mano, e dar um pulo lá em cima, velho E pegar aquele 400 pontos de velocidade ali, velho Ó, tem aqui Ih, precisa estar level 15 pra fazer aquela corrida Tô mal, mal conseguindo aqui chegar no meu Nossa, mas eu peguei um tanto ali agora, hein O que que é isso? Ah, esse aqui em dia vai abrir ainda, hein Tem outro portal ali pra frente Daqui a um tempo a gente conseguir testar Ó, eu já tô level 8 E eu vou tentar pegar esse aqui agora, hein De 200, hein Nossa, ainda não O de 150, galera De 150 deve dar pra gente Não Eu não consigo, velho Eu percebi uma outra coisa também, família Conforme a gente vai aumentando os nossos levels Vai aumentando a nossa velocidade Agora eu tô correndo a 40 por hora Minha velocidade é de 40 Agora ela foi pra 44 E ainda não Agora eu acho que dá pra gente passar pelo desafio da... Daqui, ó Da grama Fiquei treinando um pouco, mano Agora o Authentic Games Quem te viu, quem te vê, né Ó, ó, ó Olha isso, velho O cara tá bom mesmo, velho Ó, ó Nossa Eu precisava ter treinado um pouquinho mais Pra ter conseguido, ó Ihhh Nossa, eu achei que eu ia cair, velho Ihhh Beleza Nossa, e daqui? Daqui eu pulo Não, acho que é melhor a gente voltar pra lá, hein, galera Aqui ainda precisa de um pouquinho mais de velocidade Vou ter que voltar toda a pista de grama aqui Pra conseguir Não Tá, assim não era a maneira mais fácil, né Aí daqui a gente pula pra essa madeira Pra essa madeirinha aqui Pra essa Pra essa Pra próxima Ok Nossa, tem um baú ali, velho Aquele baú da 500 de velocidade Mano, a gente precisa pegar ele, galera Vai, 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 vai Peguei? Uhul Peguei aqui então, velho Eu tenho que pegar Ah, será que eu tenho que passar ela de novo pra eu pegar esse baú? Vamos lá Vamos ver se eu completar de novo esse desafio E eu pego 500 de velocidade Nossa, mas agora ficou a noite, né A noite é muito mais difícil de ver as coisas Só que agora eu tô mais confiante Tô confiante Authentic Games No começo não tava nem conseguindo fazer esse pulo Depois se eu conseguir pegar mais 500 de velocidade, família Eu vou lá E daí eu participo de uma corrida Ver se pelo menos agora a gente consegue terminar em terceiro lugar, velho Opa Aqui Uou Vamos lá, vamos lá Será que dá 500? Uhul Velho É só ficar fazendo esse desafio da grama Que agora eu vou ficar mega rápido Olha isso Mano, eu já tô no level 11 já Esse daqui é muito bom Vamos aparecer Enquanto não aparece ali a corrida Eu vou continuar testando aqui Aumentando a minha velocidade O cara já pegou um esquema já, né Pulou pra esse Dá um pulinho pra cá Já nem para ali Nossa, agora eu fui muito confiante Mais um, ó Nossa, velho Isso daqui é muito bom, ó Level 13 já Vamos testar Enquanto não aparece ali a corrida Agora eu vou tentar passar aí Pegou o anel Vamos ver se o cara vai conseguir, ó 3, 2, 1 Uhul Ainda não Pera aí Que eu não tinha passado Agora Errou Não, não foi Peguei, peguei, peguei Oh, agora tem que esperar Ó, vamos lá, vamos lá De novo, hein 150 150 de boas, ó Errou Vai e volta Ai, eu tinha conseguido pegar aquela hora Vai, vai, vai Errou Não, não foi 3, 2, 1 Vai, eu tenho Pronto Eu tenho que chegar aqui em cima E dar um pulo, velho Eu vou tentar agora pegar o do level 200 aqui, ó Errou Foi? Nossa, ele tá passando embaixo Aí a corrida Hora da corrida Nossa, mãe Essa daqui vai ser massa, hein Enquanto isso ainda Eu vou continuar correndo Pra tentar aumentar meu level Será que, mano Eu consigo terminar em terceiro lugar? Vai, 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 vai Tô na frente Que eu achei Mano, olha isso Os caras já terminaram a corrida Meu Deus Eu ainda tô tentando fazer a minha aqui, ó E eu vou ganhar 50 gemas Só pra ter participado dela Não Vai, eu tenho que Imagina uma hora que a gente vai correndo muito rápido Daí a gente conseguir, velho Chegar e já terminar Pisou, terminou a corrida E terminei Pronto Mas, bom, galera Eu vou deixando esse vídeo de Roblox por aqui Se vocês querem me ver crescendo aqui na minha velocidade Deixem muitos joinhas Muito obrigado a todo mundo que achou até agora Fiquem com Deus Jesus te ama Um grande abraço E tchau Falau Tchau 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 Tchau